Dia com 20, no telespectadores, a mim foi em cima o contato e da Rússia, jornalista Egidio Nono, Rússia Naktuka, atuadora a reportagem com a Naba Diálogo Primeiro-Ministro com a Comunidade Naktuka. Belum Egidio Nono, há o favor, relata a informação. Obrigado a Belum e o Estúdio Central e 20, no telespectadores, rádio e televisão Timor-Leste, da Rússia Naktuka, na Rússia Naktuka, na Rússia Naktuka. A relata a reportagem com a Naktuka, na Rússia Naktuka foi polêmica, que o povo Timor-Leste estava montando a Rússia Naktuka. Também, o telespectadores, a informado a reportagem com a Primeiro-Ministro, que era o negociador da fronteira terrestre. O gabinete, a fronteira marítima non-terrestre, que era o diálogo com a Comunidade na Rússia Naktuka. Onde era o polêmico que era montar o estacamento. Também, o senhor, a informado a reportagem com a Rússia Naktuka, que o primeiro-Ministro, a Primeiro-Ministro, que era o Naktuka, que era o diálogo com a post-UPF, que era o Naktuka. Também, o senhor, a informado que era o terreno, que era o diálogo com a Comunidade, que era o Halebur, que era o primeiro-Ministro, que era o primeiro-Ministro, que era o Naktuka. O senhor, o senhor, a autoridade local, a comunidade, que era o Naktuka. O senhor, a informado que era o diálogo com a post-UPF, que era o primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro Kairal Sannelsumau, que era o dialogo com a comunidade, que era o diálogo com a Rússia Naktuka. Também, o ouvintes, a informado que era o Comunidade, que era o comandante de Rússia Naktuka. e a suco BNUF e a suprisão NITIBE. Nós temos agora que a gente acompanha e a gente vai ter uma informação clara quando há polêmica. Está aqui, nós temos que montar a área Naktuka. Nós ouvintes, nós temos que ter uma informação sobre a fronteira post-UPF Naktuka. Falei, que é o Estúdio Central. Oi, eu sou o Estúdio Central. A gente vai ter uma informação naktuka e naktuka que você está inscrito. Nós vamos ter uma notificação para fazer comentários para vocês. Para o Média Celo.